Música Bem, hoje nós vamos falar um pouco da família Bignoniácea. A família Bignoniácea é uma das famílias mais importantes das angiospermas, é a família do IP. E quando o IP não está em flor, quando não está em floração, algumas pessoas se confundem e não sabem reconhecer. E é muito fácil. Trago para vocês um ramo de IP amarelo e androantos crisotricos, uma espécie muito utilizada na arborização urbana. Qual que é a diagnose vegetativa de IP? Possuir folha composta, essa aqui é uma folha, essa aqui é outra folha. Por quê? Aqui está a gema apical, na axila dela há folhas. E qual é a filotaxia? Oposta, no mesmo ponto do ramo saem duas folhas. Se nós observarmos esse ponto do ramo, também é oposta. Nesse ponto, oposta. Aqui, a gema lateral, o que mostra claramente que é uma folha composta. Ter folha composta digitada. Quando nós temos o pecilo terminando em um ponto e nesse ponto se distribuindo lâminas. O número de folhilos é algo extremamente variável. Para cada espécie pode haver um número e dentro da espécie pode variar o número de folhilos também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Folha composta digitada e filotaxia oposta é diagnoses em que 95% dos casos representa o gênero androantos e algumas espécies do gênero tabebuia. Notem que houve uma atualização nomenclatural, então vale a pena observar nos sites de buscas qual é o nome válido hoje em dia. Obrigado. Obrigado.